Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso Safari, ou Vale Encantado, e já começamos com uma luta aqui de Shadow vs Sand. Ela já tá com 38% de vida, enquanto isso o Shadow tá com 56%. Espero que nenhum dos dois se elimine, né? Mas eu acho que vai acabar agora, vamos ver. Será que a Sand vai vencer? Será que o Shadow vai ganhar? O Shadow aí que tá com 31%, ela tá com 48%, e galera, não sei, pode ser que a Sand agora ela fique com muita pouca vida e vai embora, vamos ver. Será? Atacou? Deixou com 21% de vida? É agora! Será que ela vai sair? E aí o Shadow botou pra correr a Sand. Então para esse episódio, a pedido de vocês, eu vou colocar aqui o Choquingossauro, eu acho que é assim que se pronuncia, e também vamos repor alguns herbívoros. Eu não vou colocar carnívoros nesse episódio, porque a gente já tem muito carnívoro, então pra evitar aí que ocorra mais mortes aqui no nosso Safari, das que já estão ocorrendo, então vamos fazer uma pausa aí dos carnívoros, beleza? Eu vou colocar aqui então os nossos queridos Choquingossauros, só deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Ah, cadê, 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 cadê? Aqui ó, eu tenho que colocar mais galimimos, né? Por causa que a gente precisa repor bastante. Vamos aqui colocar mais ou menos uns 5 galimimos, eu também já coloco aqueles Choquingossauros, eu não sei pronunciar o nome, me desculpe, mas é aqueles que parecem os estegos. É mesmo, é? Pronto, coloquei eles aqui, eu vou fazer 5 mesmo, e já também colocamos os nossos 5 galimimos, peraí que ocorreu algumas mortes aqui. E a Jade, ela tá com sede, nossa, e tá com pouca vida. Eu não sei porquê, mas os Dreadnoughts, eles acabam, tipo, não querendo tomar água, às vezes, tanto que um dos Dreadnoughts morreu, né, infelizmente. Ah, e outra coisa também, no episódio passado eu tinha morrido colorido, então eu já deixo o hippie colorido aí no cantinho da tela. Muita gente me avisou, eu não tinha visto, então, muito obrigado a todos vocês aí. E beleza, então, vamos aguardar aqui agora, vamos ficar olhando como é que tá o nosso safari. Tem várias mortes aqui de envenenamento, na verdade eles estão morrendo, os Treadnoughts estão fazendo a festa aqui. Nós também, opa, o Urano aqui, o Alpha e o Júpiter, eles estão perto dos dois Treadnoughts aqui. Vai dar treta isso aí, galera. Certamente que sim. Aqui em cima vai dar treta. E já podemos liberar, né, claro, os nossos Ganimimos. Esse episódio, ele vai ser basicamente pra gente repor alguns dinossauros, pelo menos, obviamente, não todos, né, mas pelo menos uma grande maioria de herbívoros que a gente perdeu aqui no parque. A gente tá precisando bastante. Olha a quantidade que tem agora, tem muito mais carnívoros. E não tá certo isso, tá totalmente errado. E também eu já vou fazer uma surpresinha pra vocês. Há pedidos também, eu vou colocar sim o Giganotossauro, mas não pra agora. Eu vou deixar mais ou menos os dois ou três episódios pra frente. Mas a gente já deixa ele sendo construído aqui, ó. Vamos lá. Então vamos chamar aí, né, o nosso querido Giga. Finalmente, depois de muito tempo, nós vamos ter ele no nosso safari. Aqui está sendo construído. Vamos deixar aqui. Claro que eu não vou liberar pra esse episódio e nem pro próximo, porque, como eu falei, estamos evitando colocar carnívoros por enquanto. Opa, Júpiter aqui, Trodon, brigando. Não estou surpreso, já que ela tava no território, né, a Júpiter tava no território dos Trodontes ali em cima. Eita! Tá quase uma luta de Dragon Ball aqui, ó. Um dando chute na cara, o outro dando mordida, dando soco. Tá sinistro. Ó, 1% e já era aí, perdemos então um Trodonte completamente devorado, vai ser devorado pela Júpiter. Aí, ó, acabou. Júpiter fazendo uma vítima. Deixa eu ver onde é que tá o nosso Trodonte, aquele, o líder. Sumiu! Será que ele tá aqui em cima? Aqui tá o Doom. Ah, aqui tá ele, ó. Beleza. Ele tá nem boa até, se afastou ali dos amigos dele. Eu acho que foi uma boa ideia. Até porque os amigos dele estão sendo completamente destruídos aqui em cima. Eu acho que só sobrou dois Trodontes. Esse aqui e esse aqui embaixo. Ih, já perdemos todos, galera. Nem adiantou a gente colocar. E aqui, né, o Anzol pra variar. Mais uma batalha com ele. Ele gosta de lutar mesmo. Opa, e Trodon também tá brigando, né, gente? Ah, olha isso aí. Vamos ver como é que vai se sair aqui, ó. Aí, devorou agora. Vai devorar o Estegossauro, coitado. Mais uma, ó. O Dente de Ozol, que já eliminou alguns Estegossauros, até. Opa! Mais uma batalha. Eliminou completamente o Trodontezinho. Ah, então a gente tinha três Trodontes. É, a gente tinha três Trodontes. Hum, interessante. Agora a gente tem só dois, de fato. O Dom e o outro aqui em cima. Vamos continuar observando. Ah, uma coisa legal também aqui no nosso Safari. É que a seca tá retornando. Não a seca, né? Mas a água tá voltando ao normal agora. Já temos um grande vazio aqui. Ainda tem algumas arvorezinhas. Mas a maioria aqui tá vazio. E olha ali o Shadow. Vocês viram isso? O Urano encarando o Shadow, velho. Caraca. Opa, tem alguma batalha ocorrendo. Deixa eu ver aonde. Eu não sei aonde. Será que... Ah, aqui, ó. Achei. Aqui, acho que tava avisando que a Saturno tava com pouca vida. Cadê a Jade aqui? Eu quero ver como é que ela tá. Fred, girafales. A Patossauro. Cadê a Jade? Jade, cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Ela tomou água? Tomou água. Finalmente, Jade. Nossa, fiquei preocupado. Eu achei que ela não ia tomar. Achei que ela ia morrer que nem aquele outro Dreadnoughts. Que acabou morrendo por causa de água. E agora também já pode liberar então os nossos Shunkingossauros. Vamos lá. Eles não tem nome. Então vocês podem nomear aí. Por favor, deixe nos comentários que eu trago no próximo episódio. Um nomezinho bacana pra eles. Eu acho que esse aqui a gente nunca colocou no parque, né? Nem na primeira temporada. Olha que legal. Então, estreando aí então. Para essa nossa nova fase. Esta nova segunda temporada. Que aliás, já é velha, né? Já estamos quase chegando. Ainda falta um pouco, né? Mas estamos quase chegando no trigésimo episódio. Trinta episódios, né? Ainda falta, claro. Mas estamos chegando perto. Eu acho que é a maior série que eu já trouxe aqui no canal. E aqui uma migraçãozinha de galimimos. Olha que da hora. Eu sempre, sempre adoro ver essas migrações. Olha aqui, ó. Eu não sei pra onde eles estão indo. Será que tem... Tem outro grupo de galimimos aqui? Ah, não. Ah, esses galimimos são aqueles que saíram. Beleza. Vocês podem ver que quase ocorreu uma extinção de galimimos. Esses aqui são os últimos. Os novos que a gente colocou, aliás. Será que tem mais algum aqui? Não. É, não tem mais nenhum por aqui. É, só quis ali mesmo. Então é bom. Eu acho que a gente vai ter que colocar mais, né? Vamos colocar mais galimimos. Mas o grupinho também já coloca os próximos dinossauros que a gente vai recuperar. Lembrando que a gente só pode recuperar dinossauros que agora a gente já tem. A gente tem que repor. Tipo, o Loro Titã que a gente tem aqui. Pentaceratops. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui tem um Nodossauro que a gente pode colocar também. Stigmolox. Eu acho que eu vou colocar Stigmolox. Vai ser interessante colocar eles porque eu gosto. Esse é um dinossauro que eu gosto bastante. Stigmolox. Principalmente ele que apareceu agora, né? No Jurassic Fallen Kingdom. Ou Reino Ameaçado. Reino Caído. É um dos meus dinossauros preferidos também. Muita gente me pergunta. Depois que aconteceu no último episódio, né? Que a Malévola acabou falecendo. Ela acabou sendo derrotada. Se eu não me engano, por um estego. Eu não me recordo agora. Acho que foi um estego sim. E também o Killer, né? Acabou desmaiando. Eu tive que resgatar ele. Inclusive a gente tem aqui o Antiveno e o Killer pra ser tratados. Eu não sei bem quanto que eles retornam. Mas eu falei com a minha equipe antes de começar aqui. Eles falaram que ele tá bem. Então não precisam se preocupar. Ele vai retornar em algum momento. Eu só não sei quando ainda. Eles têm que liberar pra mim. Aqui, ó. O Dente de Anzol dormindo. Eu vi isso, hein? O Dente de Anzol. Eu vi isso. Já vamos liberar então os Galimimus aqui. Perfeito. E daqui a pouco a gente já libera o Stigmolux. Só vou colocar mais alguns outros. Deixa eu ver quais que a gente pode fazer. O Loro Titã, né? Que eu tinha visto antes. O Loro Titã é um dinossauro bacana pra gente colocar. Pronto. Eu acabei colocando mais o Loro Titãs e também coloquei o Nodossauro agora. Pra gente. Ih, o Loro Titã foi devorado aqui pela Sand. Coitado, tá sendo comido. Também tem mais uma batalha aqui. Vamos ver. Nossa! O Doom! O Doom, galera! Acabou de eliminar o Júpiter. Ah, Júpiter, na verdade. Nossa! Perdemos um Raptor. Já era. O Doom aí eliminou. Os Raptors, né? Que a gente queria, na verdade. Mas não que isso acontecesse, né? Mas pelo menos que desse uma surra nos Raptores pra eles pararem de ficar caçando todo mundo. Mas acabou aqui que o Júpiter eliminou. Quer dizer, o Júpiter não. O Doom eliminou o Júpiter. Já era. Aqui mais um Stegossauro abatido. Eu acho que eu vou repor os Stegossauros também. E é isso aí, galera. 43% de vida. Aqui tem um Trodon. Pronto. Coloquei mais três Stegossauros. E esse espacinho aqui, a gente bota mais o Galimimus. Quanto mais, melhor. Até porque os dinossauros têm preferência, parece, em quererem atacar Galimimus. Então, quanto mais, é melhor. Porque daí eles não focam os outros dinossauros. Que a gente gosta bastante. Não que o Galimimus não seja um dinossauro interessante. Ele é. Muito interessante. Mas, né, tem os outros dinossauros que vocês gostam bastante. Tipo o Parasauro. Tipo o Loro Titã. Então, eles acabam comendo os Galimimus que acabam sendo uma refeição aí. Uma ração para os carnívoros. Aqui, ó. O Dente de Anzol indo comer o Stegossauro. Que o Croc caçou. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentar e se inscrever no canal. Caso ainda não for inscrito. A gente já vai liberando aqui os outros dinossauros. À medida que eles forem sendo fabricados. Eles já vão sair aqui, ó. Conseguimos o Loro Titã. E desse lado aqui nós temos outro Loro Titã. E nos próximos episódios a gente já vai liberando o resto. Então é isso. Valeu. Não esqueça aí de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e também o Twitter. Que eu tenho aí. Que eu estou usando bastante. E também temos o Discord. Que você pode entrar e fazer parte da nossa família. Olha aqui o casal vai brigar de novo ou não? Não, não vai brigar. E aqui Quinta de Alfa é acendo, né? Pra variar. As mulheres que mandam aqui. Valeu então. E fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.